Estamos de volta com mais um episódio deste jogo incrível que é Assassin's Creed Odyssey Se você tá boiando, esse aqui já é por volta dos sexto episódio, se não me engano, já estamos bem avançados até aqui no jogo Então, não caia de paraquedas, não fique perdido, senão você não vai entender nada, tem um link no topo da descrição com a lista de episódios Então prepare um lanchinho, um refrizinho, tem bastante coisa pra você assistir, clica no link do topo da descrição que você estiver assistindo do primeiro em diante Caso você esteja no episódio certo, conta com seu apoio, seu like, um comentário, sua inscrição e também que você compartilhe com algum amiguinho seu Porque isso me ajuda pra caramba, tá bom? Pessoal, lembrando, eu falo amiguinho, vocês sabem que eu tenho essas brincadeiras, eu falo amiguinho, não sei o que, mas é uma série adulta, tá? Muitas pessoas vêm questionando, falando, ah, é pra Tiff, mas tinha uma referência a sexo, eu tava vendo na TV das lá O jogo tá bem adulto, tá bem sanguinário, tem algumas referências sexuais A gente tava viajando pela Grécia, então não tinha muito pudor nas coisas Então, tipo, né, enfim, você não precisa ter mais 18 anos, mas, tê, talvez devesse, não sei Mas já tenha consciência aí de que estamos aí num cenário um pouquinho mais adulto, tá bom? Espero que vocês gostem de mais esse vídeo, meus queridos E vambora, porque temos mais um episódio de hoje do Patifreaks E no episódio de hoje, vamos continuar a investigação atrás da mãe de Alexis A gente sabe que o culto está perseguindo a mãe dele, e ele tá tentando salvar ela Parte do culto também a gente sabe que está a Cassandra A arma do culto é a nossa irmã mais nova E estamos indo atrás das coisas antes que tenhamos problemas Certo, joguei um pouquinho aqui, off recording, né, até a gente pegar nível 18 Que já é o nível que a gente consegue estender um pouquinho Ih, tem um leão atrás de mim Já ouvi de longe Ih, mas eu peguei umas armas boas e eu queria mostrar pra vocês Porque eu acho que eu não gravei com essas armas ainda Tô com o melhor vídeo até agora, na minha opinião Que são essas atagas aqui, mano Deixa eu vencer uma guerra por Atena, tá? Fui lá, tava pagando bem, mas vamos lá Pés, não é um leão, não é uma leoa E eu liberei uma habilidade muito louca Mas eu vou usar ela em humanos Depois que no bichinho não vai fazer muito sentido Eu tenho habilidades boas pra liberar Hoje eu fui na live do Ubisoft Eu cheguei só agora um pouquinho Eu cheguei muito cansado Eu vou dormir, né Coro macio, caraca, 11 coro macio Eu achei razoável Ahn, liberei algumas habilidades bem boas E eu vou mostrar pra vocês em breve Ah, eu conheço esse lugar aqui Ele é tranquilo de chegar Porque dá pra subir por essas montanhas por fora E eu preciso conversar agora com a Pirata Xêmia Que é um dos contatos que pode saber onde tá a minha mãe A gente tem três pessoas que podem ter dicas de onde tá a nossa mãe E não é muito comum na Grécia Ter uma espartana que teve uma história tão dura Fugir, né Conseguir se esconder por tanto tempo Então não vai ser muito difícil encontrar ela Se a gente souber pra quem perguntar Ahn, a gente vai tentar ficar fora de vista Então é importante só a gente dar uma boa marcadinha aqui Tem uma galera aí Então, o que é isso, velho? O que tá acontecendo aqui? Ah, reunião Os caras tão jogando truco Caraca, mano Vamos embora Vamos pra pular aqui Dá pra ser bem curtivo Aqui a situação tá bem tranquila Não tem uma porta atrás Então vamos pela frente mesmo Tá bem tranquila, cara Beleza Foi tranqs Pensei que ia ser mais complicado Mas tivemos uma situação aí bem boa Vamos encontrar Bom, tem que ver, né Talvez nosso alvo Nosso contato nem sequer esteja aqui Estamos na expectativa de que sim Ok, tinha alguém gritando Eita, mas Deuses, tenham piedade Você quer piedade? Quem vem de escravos em qualquer lugar da minha ilha Será feito ele mesmo de escravo E levado até a Ática Pra alimentar o sistema com o qual tentou enriquecer Tirem esse lixo da minha frente Achei que piratas fossem escravistas E você é? Meu nome é Alexios Bom, Alexios Também temos fama de matadores Então me diga por que não devo te matar agora mesmo Preciso de informação Eu vim te conhecer Vim aqui conhecer a grande pirata Xenia É você, não é? Até gosto de ouvir isso Mas o que pretendia depois de me encontrar? Vim para oferecer um acordo Se esgueirar na cidade é um jeito estranho de causar uma boa impressão Ela tá certa, não é? Eu precisava falar com você diretamente Não achei que seus piratas me deixariam só chegar e dar um oi Então fala Estou atrás de uma mulher Ela saiu de Esparta quando eu era criança Preciso de mais detalhes, Alexios Ela tem marcas de nascença no braço Formando a constelação de Áquila Isso sim pode me levar a algum lugar E quem exatamente é essa mulher? Olha, eu confio em você Não sei por que, Xenia Gostei de você Achei que sua postura é mané Então vou contar É minha mãe Ela é minha mãe Eu não a vejo desde que era criança Então a sua missão é achar a sua família Mais ou menos isso Então o seu caminho não é fácil Eu não sei por que Mas eu gostei da postura de usar com os escravos e tal, né? Aspasia? E por que ela faria isso? Ela disse que talvez você tenha informações que ajudem na minha busca Pode-se conseguir tudo pelo preço certo E qual seria esse preço? Uma que você pode pagar, sem dúvida Por que precisa de tantas drachmas? Tenho que vigiar uma cidade e proteger pessoas Não tenho interesse em ir à guerra Só de garantir que a guerra não chegue até nós Meu amigo, 15 mil drachmas Eu posso pagar as 15 mil drachmas Eu posso falar que eu voltarei Mas eu não tenho dinheiro Nossa senhora Aqui, pegue suas drachmas Acabou com a minha economia, velho Nada é melhor do que uma bolsa pesada Cheia de moedas A informação de que preciso Quanto vai demorar? Eu já tenho ela Mesmo Sua mirine agora navega sob o nome de Fênix Ela era parte do meu pessoal no início Nos separamos não faz muito tempo Bicho, ela me cobrou 15 mil fodendo drachmas É toda a economia que eu tinha Só pra constar Todo o dinheiro que eu juntei no jogo foi agora Mas vambora É mesmo, é a mamãe Mater Partirei em breve Céus É a sua casa Mas esse não é o meu chamado Nem razão de ser Você talvez nunca ache o que você procura, Fênix Não vou parar até achar Você é uma grande pirata E você é uma amiga ainda maior Não me esqueça Mamãe é top, mané Mamãe é top Ela tem noção do que está fazendo Não é a top Mano, 15 mil drachmas Nossa, eu preferia ter procurado a mamãe Nossa senhora, foi foda mesmo Cara, mas a gente viu que a mamãe tem um objetivo Onde ela está? Vamos ver 15 mil drachmas, filha Você vai me dar Vai ser útil Chamado maior? Por que ela foi embora? Ela foi da sua tripulação? Por um tempo Por que ela foi embora? É interessada demais na política da guerra Porque é uma pena Para uma pirata tão boa Não tenho notícias desde que ela partiu Onde você conheceu ela? Bom, é top Obrigado Eu Lar não é uma terra São as pessoas à sua volta Se você não encontrar o que procura Temos um lugar para você aqui Boa gente Tem que haver alguém que conhece esse nome Ah, foi meio caro, mas tudo bem Encontro que obtenha o baú da nação Então por algum motivo Esta missão Bom, beleza Ah, foi caro demais Nossa senhora, eu estou meio chocado Ai meu Deus Olha mano, eu tinha 19 mil drachmas Sobrou 4 mil Caraca, isso foi maldade O Ubisoft Não queria falar nada não Mas foi bastante cruel de sua parte Mas tudo bem Eu estou acumulando bastante em equipamento E esses equipamentos Eu sei que eles têm um bom valor de venda Então na pior das hipóteses A gente vende nossas coisas Na medida do possível É o que dá para fazer, né irmão Vambora, vai fobos Nossa, foi foda Ainda estou meio baqueado Mas tudo bem Eu preciso me pegar recursos também Provavelmente um dos vídeos que eu vou Aliás, entre os vídeos Alguns vídeos Eu vou ter que dar um intervalo E E descolar uma grana Descolar uma grana não Recurso, dinheiro Porque daqui a pouco está acabando Não entro de pontos de habilidade Só para constar Eu não gosto de ficar muito no menu Nos vídeos Mas eu tenho um ponto de habilidade Eu fui hoje na live da Ubi E o E o Sardar me ensinou Duas habilidades legais Uma delas é essa E a outra eu já tenho Nem sabia que eu tinha Deixa eu vincular essa aqui No Y Vai ser meu disparo abassalador E a outra aqui Essa aqui é muito legal Bicho Eu vou designar ela No segundo slot Porque Ah, mas é que eu tinha que pensar Nos combos, né mano Não, mas é que Essa linha está tão boa Não, mentira Dá para colocar isso aqui Ahm E o Arrancador de escudos Aí esse eu vou colocar No segundo slot Aqui Beleza É dois slots de habilidades É para a gente ter o máximo De habilidades possíveis, né Bom Se eu segurar o Y Eu realizo um assassinato crítico Sem ter Tá, já vale Oh, já vale Me pegou, velho Vou com um talo na minha perna Que é da mãe Vai, fogos Vou usar o setup agora Porque já valei rápido Fugiu Boa Tá, eu estou com uma build Muito forte Queria mostrar para vocês Brigando contra humanos Provavelmente daqui a pouco Vai ter uma tretinha Aqui Aqui é o É o É o É o forte da nação, né Eu não sei Por que está Essa missão agora Eu simplesmente Porque eu não peguei no menu Eu só segui Mas vamos ver Tá, tá ali Na sua galera Moleque Eu não sei se eu peguei Uma das missões principais Ou sei lá Mas como Assusta Bom, vamos pensar O nosso objetivo Tá ali no meio Tem uma passagem Pela praia Porque assim Eu não quero brigar Eu não quero fazer Esse Esse forte agora Não vai ser um forte fácil De fazer Não está muito no plano Apesar de que ali tem O líder Ali tem um Polemarco O capitão Ah, meu Deus Deve estar por aqui Velho O melhor caminho Realmente É pelas pedras Da praia Eu consigo Circular tudo É só avançar Pela praia Chegando ali Naquela pontinha É o caminho Irmão É o caminho Que a gente vai fazer Mesmo Não vou enfraquecer Essa nação ainda Não tem muito motivo Para eu enfraquecer Uma nação aqui Para não ser Puxar uma guerra Mais pra frente O que me traria Algumas vantagens Mas é aqui Vamos dar uma volta Pela água Não é legal De ser visto Pode nadar aqui Não é praia Pessoal Praia é livre Né Ninguém Ninguém comprou Essa praia aqui Não Demilir ao máximo Minha distância Vamos tentar Fazer isso aqui De uma maneira Vamos tentar Cumprir a missão Da maneira mais Curitiva possível Né Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, eu vou, a princípio, falar com o médico. Não sei o que isso quer levar. Fica em Argólida. Não é Andros. Ah, eu posso melhorar a lança depois, inclusive. Argólida é aqui. Não sei, deixa eu ver como é que é Coríntia, porque é nível 22, velho. Assim, aqui eu vou subir bastante nível lá. Coríntia é nível 23. Bom, então não, esse é o lugar certo mesmo. A gente consegue nivelar melhor o nosso nível. Oh, meu Deus. Vamos se afastar aqui mesmo. Estou perto do mar, porque eu vi que tem um barquinho. A gente pega o barquinho. Beleza, não conto que eu estou d'água e nem nada e nem anda. Não é pegando o jacaré não, daqui da hora. Vai ter outra onda. Pegar o jacaré é maneiro, mano. Se pegar o jacaré fosse um esporte, eu praticaria, né? Nada a ver, né? Mas aquela boca é tipo... Vamos se afastar um pouquinho daqui, que já vai dar beleza. Já vai dar pra dar o tempo aí daqui. E a gente vai tentar ir para próximo de Ar... Ah, não. Estou com um navio aqui perto de Argoldo, lá da Arasteia. Uma coisa muito legal da Arasteia é porque, tipo assim, você dá o TP para um lugar e nada a ver. O Arasteia, ele fica exatamente onde você largou ele. Isso pode ser usado estrategicamente, né? Você deixando ele sempre próximo de regiões que você costuma... Que você precisa circular fisicamente, né? De um ponto A ao ponto B, você precisa ir andando. E você pode invocar ele em alguns portos, né? Então, tipo... Ah, puta, quero que ele esteja nesse porto. Então você pode teleportar para um lugar, sumonar ele naquele porto, embarcar dele ali. É bem legal isso. É bem interessante o funcionamento da Arasteia no jogo. Ele faz... Assim, a gente vai construindo, né? Meio que um negócio ao redor do Alexus, né? Do nosso personagem. Que facilita a nossa aventura, né? Bom, vamos voltar aqui. Eu preciso pôr no mapa e eu preciso marcar... E acho que talvez eu vou marcar essa torre aqui de Ar... Glói, Argolda. Vambora, gente. Ó, por exemplo, olha onde eu tô. Eu tô meio que no meio do nada, sabe? Porque, tipo... Era um jeito fácil de chegar ali no ponto que eu queria chegar por cima da vela, né? Então eu parei ele, subi na vela, pulei na montanha. Senão, necessariamente, eu preciso aportar ele. Isso é bem legal. Preciso fazer melhorias no barco. Em breve, fareias. Ahn... Também acho que é melhor que não. Mas, assim, eu vou lá. Ó, a marcação aqui. O mar muda de cor, dependendo de onde você tá também. Vocês perceberam que da hora? Existe uma explicação, né? Pro mar ser verde. Eu não vou falar pra não falar asneira, mas... Mas depois mandem aí a explicação. Tem alguma coisa a ver com posição, com a terra, o redor, né? Não sei. Quem manjar, manda aí. Sem Google. Eu quero explicação. A gente pergunta as coisas e os caras vão no Google. Não quero vocês procurarem no Google. Eu quero que você me mande... Tipo assim, ah, Bati, que eu lembrei isso aqui. Que eu estudei isso aqui. Agora, obviamente, se você não sabe, pesquisa no Google. Porque, né? Aprender é sempre importante. Aliás, eu jogo videogame. Olha só, malandro. É o tal da caverna. Mano, tá louco. Não vou mexer em isso aqui ainda, não. Segura aí, tipo... Você nem o nível disso aqui, velho? A gente volta com qualquer coisa. Aí, se você pesquisar no Google, fala... Ah, ative, pesquisei no Google, né? Aí, tudo bem. Ó, pesquisei no Google e achei isso aqui. A princípio, eu queria uma explicação. Quero testar vocês, conhecimentos. É muito louco, né, mano? Porque, assim, o Assassin's Creed, ele sempre me incentivou a pesquisar e procurar e etc. Sabe? Eu acho isso do caralho. Fazia muito tempo que eu não lia sobre a cultura grega, né? Principalmente com esse hype da cultura nórdica que rolou recentemente aí. Eu tava mega a fundo, mas eu sempre gostei muito da cultura grega. E o Assassin's... Reacendeu esse in-in. Vou sincronizar. Panela do pico, hein? Vai jogar bonitinho demais, velho. Meu Deus do céu. E agora, né? Já sabe. Mano, que fosso assustador, velho. Mano, é um vulcão mesmo, velho. Mas está quente aqui. Hephaesto parece estar irritado. Será que é por causa da guerra? Talvez. É engraçado, eles usam uns assentos estranhos aqui no jogo. Eu chamo Hephaesto de Hephaesto. Eu sempre chamo de Hephaesto, mas tudo bem. O lugar deve ser bem destinado. Olha a minha skill. Olha como ele bate rápido com isso aqui. E aí vai upando a minha barrinha muito rápido. Vai pra lá. Olha esse ataque. Foda, né, mano? Era o chefe do clã, esse aqui. Bicho, eu vou ser honesto que eu não queria estar aqui, não. Eu queria ir embora desse lugar, velho. Mas já entrei, agora eu vou matar. Eu não consigo. Foda que se tiver uma luta com dois, três caras aqui, eu não vou aumentar, não. A verdade é que eu deveria tentar ir embora desse lugar o mais rápido possível, velho. Mas agora eu já me enrosquei aqui, cara. Mas agora eu já me enrosquei aqui, velho. Mas agora eu já me enrosquei aqui, velho. Eu vou matar, velho, velho. Vamos lá, velho. Vamos, vamos, vamos! O jogo me trollou muito agora, velho. Ah, mano, ele tá falhando a esquiva. Ai, que vontade de chorar, velho. Quase matei, mano, os caras no nível 21, velho. Ele tá falhando todas as esquivas, mano. Eu não sei por que eu tô dando comando e ele não tá indo, irmão. Ai, que raiva. Foda, né, mano? Falar pra vocês, quase bateu os caras no nível 21 aqui, mas eu não vou insistir, não. Mas, ó, vocês viram que a build é boa, né? Eu falei pra vocês que essa build das adaguinhas aí era bolada demais, que eu tava bolado demais, velho. Ganhei uma guerra sozinha, os caras do meu nível não tem chance comigo, não. Mas os caras no nível mais alto, assim, foda, mano. Ter três níveis da Samurai de Minas Assassin's Creed, isso é absurdo, mano. Tio Ted, tio Ted. Já sincronizei, pelo amor de Deus. Vamos embora desse lugar aqui, ó. Ai, que frustrantíssimo. Bom, vou dar as tetas ali pra trás. Será que eu consigo chegar nele? Na moral, sem TP, é mais fácil, né? Não tava indo tão bem, velho. Nossa, eu ia pegar uns equipamentos nível 21 de antemão. Boladíssimo. Vamos lá, vai. Voltar pro nosso navio mesmo e... Ah, velho, que frustrantíssimo, tio. Caraca, vou sair da ilha muito triste, velho. Muito com a sensação de gostaria de tentar de novo, sabe? Porque, é... O ruim é que, assim, por conta do nível que tá aqui, eu não consigo nem furtividade de antemão, vocês viram? Eu dou um ataque furtivo, vou até carregado e não mato os caras. Mas a gente tá forte, velho. Isso que importa, a gente tá forte pra cacete. Mas eu acho que vou deixar o dadastéia aí, velho. De barquinho mesmo? Acho que talvez dá uma mobilidade um pouco melhor. E o argolho já tá aqui do lado, mano. Como se fosse trompar. Não, não vou trompar alguém ainda. Sei lá, pô, o dadastéia, né? Porque se alguma embarcação pirata vier pra cima de mim, eu tô morto, né, velho? Eu morri duas vezes, vai ser muito frustrante, velho. Vamos jogar direitinho. Ah, mano. Ah, sério, Alex? Porra, deixei direitinho do lado do negócio. Precisa tomar esse mergulho tosco aí, imbecil. Bora, vai. É, eu já volto, ilhazinha. Eu já volto, vulcão. E pensa que não. Não, pensa que eu não vou dominar essa fundição de Hephaestus aí. Tá ali que vamos e, aparentemente, a gente é um cordo, né? Vamos cantar, navegar. Porque queremos, queremos navegar. Navegar com o patifinho vai ser muito divertido. Vamos morrer na forja de Hephaestus. Estamos aqui, mergulhei, e vou sair daqui, sair de lá. Chegamos. O Epidauro, mais um lugar pra descobrir. Bom, eu marquei um ponto aleatório ali no mapa. E aqui a gente está procurando... A clínica de Hipócrates fica em Argólida. Fica na parte nordeste da cidade de Argos. Então a gente precisa chegar em Argos. Pra chegar em Argos, a gente vai aqui nesse local. Vamos sincronizá-lo. Mano, na moral, dependendo do nível que eu pegar aqui, eu vou gravar aquele vulcãozinho lá pra ser um vídeo secundário ainda hoje. Desafio. Build perfeita. Vencendo inimigos muito mais fortes que eu. Já aproveita e assiste esse vídeo. Não esquece quando o vídeo sair e dá o seu like e show. Tá bom? Vai me ajudar pra caramba. É nóis. Tem que negociar com vocês, né, mano? Se vocês querem o patiflix, tem que ajudar o patiflix, pô. Vambora. Mentira, vocês estão sendo uns lindos. Vocês viram que eu curtei, né? Eu não fico mais falando, ah, me dá o like, ajuda, não sei o quê. Porque eu acho que o recado já está passado. Quem gosta de patiflix já está ligado, né? Tamo junto. Quando for compartilhar com seus amiguinhos, fala pra eles também. Dá o like lá. Eu com essa mania de amiguinhos, né? E os caras ficam puto, mano. Você vai pra cima e fala, pô, assiste seu vídeo, aí você fala não sei o quê. Eu falo, pô, eu sou criança. Não é meu conteúdo, não é pra criança. Eu sou meus amigos, assim. It's all about memes, bro. Bom, revelamos o table de Epidavos. Já é alguma coisa. Aqui a gente tem um alvo. Midas, nível 18. Ah, é Argo, né, que eu estou procurando. Tá bom, então vamos lá. Amigão, só vamos. Deixa eu puxar o... Carpeado. Hey, Carpeado. Tá aqui. Tá no navio ainda, né, Carpeado? Deu mole, mano. O importante é que você chegou. Tá a 1100 metros daqui, a gente tem que ir passando. Então, vamos passando, já vamos matar Midas. É sempre bom matar esses caras, eles dão os equipamentos, tá no meu nível ainda, então vai ajudar. E aí, que eu atropelei alguém ali. Grand Theft Assassin. A música ficou na minha cabeça da embarcação. Patiê, sai da frente, pessoal. Tá, ok. Tem uma montanha aqui, isso tá me atrapalhando um pouquinho, né? Ahn, pelo jeito não tem estrada por aqui, né? Talvez eu precise escalar. Tem uma estrada, a estradinha vem pra direita. Tem uma ponte. Vamos, vamos só. Só por via das dúvidas. Vamos ver o caminho. É, parece que o trajeto mesmo que eu ia fazer. Eu ativei o pilote automático. É bom que qualquer coisa a gente olha só. Flash é daqui, ó. Mas é bom que o GPSzinho funciona. É preciso a gente estar mais perdidinho assim, né? Pra eu jogar volta na montanha. Pelo menos, eu ainda não tenho muita dúvida de caminho. E a gente vai admirando a paisagem, né? Era aí onde a... É bom ir pra lugares novos também, que a gente vai descobrindo muita coisa, né? E faz a gente ver como o mapa foi bem desenhado nesse jogo, né, mano? Nossa, o design de level foi muito bem feito, mano. Fica ao sul do oráculo sangrento. A clínica fica na parte nordeste da... Norte, sul, leste, oeste. Nordeste é norte. Noroeste, nordeste. É norte, 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 oeste, oeste. É norte, norte, leste, norte, direita, né? É assim. Então, aqui a gente tá indo pra um forte. Tem que ficar de olho sempre, né? Porque o piloto automático vai me mandar lá dentro. Mano, é em Argos. Anda! Então, o legal é assim, eu falo de ser em Argos, provavelmente eu posso entrar em Argos, né? Nada vai me impedir, então. Hum, ok. Mas não é uma pessoa pública? Qual é que é? Ixi, é uma pessoa pública. Ah, uma pessoa andando no meio da galera, ó. Tem alguns guardas... Bonitas. Mortasso, filho. De brados. Vambora. Vamos chamar o... Icarus. Essa é a clínica do Hipócrates. Vamos ver a galera como é que tá. Eles tão putos. Tão putos. Eles tão muito putos. Mas foi bom, mano. Matamos o cara assim, ó. Nem pensei, velho. Preciso arrumar minha build depois também, ó. Eu tô fazendo uma build mais puxada pras habilidades de fogo. Tô bem forte quando o negócio do assunto é fogo. Tá aqui. Sempre importante. Sabe por sincronizar? Antigamente ele mostrava tudo que tinha no mapa, né? Uma experiência clássica das suas explodir. Agora ele não mostra mais. Isso faz parte do modo que eu tô jogando. O modo exploração. Se você jogar no modo guiado, sempre que você sincronizar, você revela tudo que tem na cidade, tá? Acho importante contar isso pra vocês. Apesar que eu não recomendo você jogar no modo guiado, então. Não tem foda de não. Foi meio sem intenção. Foi com intenção, mas sem intenção. Aí ele mancando. Muito foda, né? Bom, é aqui o nosso objetivo. Vamos conversar com esse médico aqui, porque ele pode ter informações de... Escute, plebeu insignificante. Diga-me onde ele está ou juro por era que reduzirei você e esta clínica a cinzas. Eu já lhe disse tudo o que eu sei. O que peço é simples. Hipócrates deve mostrar humildade para garantir a ordem pública. Deve se prostrar aos deuses e declarar que suas habilidades são dádivas divinas. Mas isso não ajudará seus pacientes. Apenas o afastará do seu trabalho. Se Hipócrates acha que pode perturbar a ordem social para fazer de si um semideus da cura, Bom, talvez os próprios deuses executem sua vingança. Como a gente chega? Não precisa se irritar. Para trás. Vamos ter calma. Vamos ter calma. Certamente não há motivos para erguer a voz. Quem é você? Estou atrás de um homem chamado Hipócrates. Outro seguidor doido do Trêslocado em Pessoa. Diga ao seu mestre ímpio que a menos que lhe peça desculpas publicamente e logo a sacerdotisa de Hera reunirá um exército de fiéis para calar sua boca. Que isso, velho? Saia do caminho. Ah, graças a todos os deuses ela se foi. Pensei que ia me matar dessa vez. Qual a situação? Eu sou Sóstratos. Crises acusou meu mestre Hipócrates de impiedade. E ele é ímpio? Ele acredita que além de rezar as pessoas podem cuidar da sua saúde por si mesmas e curar suas mazelas. Fascinante. Posso conversar com ele? Desculpe, ele não está aqui. Onde ele está? Preciso ver Hipócrates. Ele está em Argólida, ao menos? Sim, mas ele foi ao sudeste da vigia de Hera para ajudar os doentes e feridos. O cara é mó firmeza, né? Esta é a oficina dele? É a clínica de Hipócrates. Aqui ele estuda curas, oferece tratamentos e presta cuidados a todos que pedem. Por que ele não trabalha com os sacerdotes no santuário de Asclepio? Eles são famosos na região, certo? Os sacerdotes fazem o que podem, mas seus métodos estão engessados no passado. Hipócrates pesquisa novas curas e tratamentos. Bom, estou indo atrás dele. Vou achá-lo. Se está indo atrás de Hipócrates, será que poderia fazer uma coisa para mim? Depende do que seria. Quero que leve alguns equipamentos para ele. Na pressa com que saiu, ele os esqueceu. Posso ajudar, né? Posso levar isso para Hipócrates. Mesmo? Faria isso por um preço. O cara é um médico, ajuda a galera e tal. Vamos pedir um dinheiro. Não preste isso. Não preste isso. Não preste isso. De graça. Tome, pegue isso. Mas talvez Hipócrates lhe ensine algo sobre ajudar aqueles que precisam quando você conversar com ele. Como faço para identificá-lo na hora? Fala para Sudeste da vigia de Hera, perto da caverna de Pan. Ele estará atendendo uma longa fila de doentes. Você o identificará por sua calvície, mas eu não mencionaria isso. Beleza. Vamos lá. Deixa eu chamar o Phobos aqui. Ele tenta, né, mano? Tá, olha. Hipócrates é maneiro. Gostei do maluco. As galinhas. Essa galinha. Eu estou pedindo a galinha, gente. Se eu tiver galinha para ficar brava, eu estou ferrado. Bom, a cidade tem uma influência muito forte ainda, o que é um problema, né? É uma influência ateniense. Isso limita bastante as nossas... a nossa possibilidade aqui. Olha. Guarda ateniense. Seu cavaleiro é mais rápido, pelo menos. Vamos, carpeado! Ah, vamos pensar como que a gente vai chegar, mano? Estou fazendo uma volta maior, hein, velho? Não podemos cortar o caminho aqui, vai. Vamos rampar, vamos rampar. Eita, noz. Eita, noz. Não! Ai, meu Deus. Bota errado. Achamos. E aí, Hipócrates? Meu bom! O maluco é correria, parça. Vamos ver o que ele pode esclarecer para mim. Então, o que causou a condição deste homem? Um excesso de muco, doutor. Em termos imediatos, sim. Mas mais do que isso, ele sofre de negligência. Negligência? Alimentos saudáveis, roupas quentes, muita coisa teria ajudado. Mas como outros cuidadores presumiram que sua condição era uma punição divina, eles o negligenciaram. Desafiando tradições. Você deve ser Hipócrates. Sim, e estou bem ocupado. Não diria que está ocupado, não vou me alongar, vai. Isso levará só um instante. Não o afastarei dos seus pacientes e dos seus aprendizes. Observação, experiência e experimentação são cruciais para o tratamento. Meus seguidores estão aprendendo isso. Eu vim da sua clínica em Arcos. Sóstratos pediu para eu lhe entregar isto. Eu sabia que tinha esquecido de algo. Sóstratos é um bom médico, mas como aprendiz é inigualável. Você solicitou um pagamento por esta entrega? Largue-se. Eu presto serviços. Sou vina, mas pelo menos honesto. Como posso lhe chamar? Sou vina. Alexios de Esparta. O que veio fazer aqui, Alexios de Esparta? Fiquei o ar, está muito frio. Está muito calor. Estou atrás de uma mulher ou ajude-me a encontrar minha mãe? Será que ele... Hipócrates, preciso da sua ajuda. Disseram-me que você pode ter ajudado a minha mãe. Estou à procura dela. Mas nós vemos todo tipo de mãe. Elas andam o dia inteiro para que Hipócrates atenda seus filhos. Talvez os sacerdotes no Santuário de Asclepio possam ajudar. Eles mantêm registros detalhados de todos os que a temem. Por favor, Hipócrates. Vim de muito longe para vê-lo. Este paciente também, assim como o anterior e o que veio antes de ambos. Meus pacientes precisam de mim. As minhas anotações sobre doenças da mente foram roubadas. Recupere-as e eu ajudarei como puder. Depressa. Este paciente não tem muito tempo. Suas tratas diz para eu não mencionar sua calvície. Onde acho que estão? Foi Cris quem roubou? Porque minha mãe teria ido ao Santuário? O que dizer? Bom, vamos... Vamos perguntar. Onde devo procurar suas anotações? No Forte Tirinto, perto daqui. Talvez eles as devolvam se você pedir. Ou talvez se preparem para uma batalha contra mim. Longe de mim querer dizer a um místio como agir. Mas por favor, por mim, não mate sem precisar. Esta guerra já derramou sangue demais. Amanhã eu não vou aguentar, vou ter que falar da calvície. Vamos ver o que vai acontecer. Desculpa, não aguentei. Farei o possível, com base no que lhe disse. Boa sorte. Nós dependemos de você. Desnecessário, mano. Foi muito desnecessário, mano. Foi muito desnecessário falar do cabelo do cara, velho. Muito gratuito. Então, múltiplos... Ok. Qual, cadê a missão que eu quero mesmo, que é pegar o papel dele? Ah, sério, mano? Meu 20, velho. Eu não vou aguentar essa missão. Ah, apesar de dar para fazer ela sem briga, né? Vamos ver o que conseguimos. O médico está na argólida. Ele está na parte norte das antigas unidades de Perseu. Ele operou uma enfermaria. Norte das antigas ruínas de Perseu. Peraí, eu não entendi. Eu não vou ter que pegar as anotações do maluco. Eu não estou entendendo. Ele não mandou pegar as anotações. Eu vou roubar as minhas anotações, por favor. Recupere-as. Ué? Bom, só pode ser isso, né? É, isso mesmo. Encontre e fale com o Dimas para obter as anotações. O médico está na argólida, norte das antigas ruínas de Perseu. Antigas ruínas de Perseu, bicho? Ai, pior que a argólida é gigante. Antigas ruínas de Perseu. Está aqui. O norte de antigas ruínas de Perseu é, tipo, por aqui, assim. Então, vamos deixar aqui a marcação. Vamos chamar o Phobos. Phobos. Cadê? Vem. Leva lá, garoto. Vamos. É bom que o Phobos, ele se conhece, entendeu? O mundo inteiro. E esse a gente coloca e fala, Phobos, você quer ir para lá? Ele vai. Esse é o caminho. Está até aqui perto. Eu só preciso liberar aquela parte ali do mapa. E acho que eu já começo a achar um pouco antes. Nossa, na moral, a argólida aqui, acho que eu vou derrubar os atenienses, velho. Eu vou colocar os espartanos por aqui. É muito grande, mano. Ter espartano aqui pode me ajudar. Nas guerras, né? Eu estou sendo bem criterioso com base no... Eu vou para quem me pagar mais. É isso que a gente queria. Por que vigiar as anotações do Hipócrates? Os fortes estão ficando muito difíceis, velho. E o nível desse forte aqui, ele me impede de tentar me aproximar dele. Vamos procurar alguma brecha. A anotação está ali. Do outro lado do muro é a minha melhor alternativa. Porque eu evito um pouco de conflito. Eu posso derrubar esse cara. Daí... Eu já iria direto ao ponto, né? Melhor opção. Vamos dar a volta. Caraca, foda, né, mano? Todo forte. Todo forte a gente está pegando um nível mais alto. Depois tem uma hora que a gente vai ter que começar a derrubar esses fortes. Influenciar na guerra. Por enquanto não é o caminho ainda que a gente está... Querendo seguir, né? Melhor eu me esconder. A poderosa Tirinto. Construída pelos ciclopes. Pelo que reza a lenda. Bobos, cacete. Puta, pera, quem ainda... Além de tudo, o cara que está vigiando ali não é um soldadinho... Chumbrega, né? É um capitão, né? Pergunta aqui, na verdade, é... Será que eu elimino ele com fuchão? Ah, aqui, talvez com o fuchão... Ah, não tem fuchão não, mas talvez com uma bicuda sim, né? Ah, não. Ah, não tem fuchão. O que é isso? 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 Eu espero, eu posso pagá-lo, você virá comigo imediatamente, e aí? Eu não vou se49, o cara porque eu não tenho dinheiro. Esperar provavelmente vai matar ele Ah vai Não tinha o que fazer E agora mano? Caraca o jogo me trollou muito, agora o jogo me trollou muito Olha a mãe quase entrou, não está trolando velho Como que eu vou tirar ele daqui velho? Meu Deus do céu Tá, vou ter que subir aqui de algum jeito, calma Vamos lá 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 Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fica parado Mas não é possível velho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É a terceira vez que eu vou cair no chão, velho. Fica parado, cavalo, cacete. Vambora. Muita vida, mano. Que dificuldade. Eu nunca pensei que levar alguém desmaiado pudesse ser tão difícil, mano. É guarda, é lobo. Daqui a pouco aparece um dragão querendo me comer aí. Eu não tenho o que fazer, velho. Mas que bom, a gente conseguiu. Deu certo. Tem como ele vai balançando ali. Como é o nome desse negócio, onde a gente coloca o peso no cavalo ali? Não é na bunda do cavalo, né? Não é na bunda do cavalo? Tem um nome, eu acho. Aquele lugar ali que você coloca as coisas. No colo do cavalo? Não me parece certo. E aí, doutor? E aí, doutor? Plá! Está com as anotações? Sinto muito. Elas foram queimadas durante o ataque ao Forte. Não! Eu tentei trazer o doutor do Forte, mas ele foi morto antes de chegarmos aqui. Ele foi morto? Isso é terrível. Terei que dar o meu melhor. Eu não tinha entendido que ele estava morto. Ele está morto. Eu queria poder ter ajudado mais. Não posso culpá-lo por tentar. Hora de exercitar o cérebro e reconstruir as anotações, antes que outro paciente se vá. Vou pedir aos sacerdotes mais informações sobre a minha maleta. Venha comigo. Seu dia foi cheio. A importância da dieta para manter a saúde de uma pessoa é extraordinária. Que bem uma maçã realmente faz. Bem, se comida diariamente, ela dispensa o doutor. Mas, aos assuntos mais sérios, sei por que você está aqui. Está procurando pela sua mãe. Você lembra dela? Eu era jovem na época. Não sabia como ajudar. Eu a mandei embora. Mas seu olhar determinado e seu desespero ficaram gravados em minha mente. Nunca esqueci e nunca esquecerei. Mais tarde, eu jurei a Apolo que jamais mandaria outro paciente embora. Que dedicaria minha vida à causa. Ela me marcou de verdade. A sua corajosa mãe. Ela ficaria feliz de saber disso. Eu mandei sua mãe ao santuário de Asclepio. Diga ao sumo sacerdote que um tratamento para a doença sagrada logo se tornará disponível a todos que precisam. Assim, talvez ele fale com você. Obrigado por tudo, Hipócrates. Irei ao encontro dele agora. Eu não acredito que eu matei o cara, velho. Estou até agora meio frustrado com essa parada, mas tudo bem. Porque foi naquela hora que eu coloquei ele no chão. Eu vi a hora que a missão falhou, mas eu não tinha entendido. Mas eu coloquei ele no chão, velho. Mas ele morreu? Eu coloquei ele em cima de uma estaca. Diabo, velho. Ai, meu Deus. Bom, vamos lá. Vamos. O sacerdote de Asclepio. Vamos. O santuário filicano adora e ele fica no centro do Vale dos Sonhos. Centro do Vale dos Sonhos, a oeste da área militar. Vale dos Sonhos. Dourados, Pantanal de Hidra. Vale dos Sonhos. Está aqui, ó. Está no centro do Vale dos Sonhos. Provavelmente aqui. Então vamos até lá. A gente está na estradinha. Vamos colocar o marcador do mapa. A gente coloca o Fobos para nos levar até lá. Que é a maneira mais rápida de viajar e não deixar de descobrir as paradas, né? Eu normalmente não uso esse piloto automático. Mas agora eu acabei de descobrir que ele vai muito mais rápido. Então a gente consegue ganhar um tempinho aí. E vai trocando uma ideia. Eu acho importante também. Para a gente conseguir avançar na história e tudo mais, né? Bom, eu acho que é engraçado. Porque eu vou encerrar esse vídeo e o próximo eu meio que já posso gravar em sequência, né? A gente está... Provavelmente eu vou pegar nível 19 agora. E os níveis estão mais ou menos nesse ritmo. E assim que eu liberar todo o pessoal do culto... Do primeiro culto, eu vou destruir ele, velho. Seu alvo está próximo. Vamos mais, olha para o centro da cidade. Puxa a espada, eu sei que já vem algum javali, algum urso, alguma porra assim. Vamos lá. Muito cético você, Alexis. Normalmente é um padrão, né? Normalmente os assassinos são mais céticos, assim, com relação às assassinos. Doutor? Não, esse aqui é o... Como é que é o nome desse cara? Nem lembro. Saudações, jovem. Veio oferecer um sacrifício a Asclepio? Não, mas procuro uma mãe espartana que talvez ofereçam. A grande deusa Hera guia muitas mães a este lugar sagrado. Estou mesmo muito fraco para me lembrar de todas. O que são essas tábuas de pedra? São para registros. Nós cadastramos todos que passam. Suas doenças, tratamentos, para que a glória de Asclepio possa ser louvada. Então não preciso da sua memória. É só eu achar a pedra certa. Sim, é claro. Uma ideia esplêndida. Pena eu não dispor de tempo para te ajudar. Eu não vou te machucar. Ou eu vou te machucar. Vai, eu não vou te machucar. Escute, não vim aqui te machucar. Só estou procurando minha madre. É a Crysis. Todos os sacerdotes do santuário estão na palma dela e ela vai esmagar qualquer um que der informação ao portador da águia. Então não precisa dizer nada. Só me traga a pedra que pode dizer. Me acompanhe então. Depressa. Sem chamar a atenção. Ah, amor, amor, que é bonzinho. Qual santuário não é seguro para os seus sacerdotes? Os tempos mudaram, portador da águia. Que dó, né, mano? Ele está tentando ajudar, velho. Mas e aí? Que situação. Ah, eu lembro dessa história. Escrita na época da Grande Revolta dos Ilotas. Você devia ser só uma criança. Não preciso da história. Só dos detalhes. É sobre uma mulher com vermes na garganta. Asclepio arrancou a cabeça dela para tirar os vermes. Depois encaixou de novo enquanto ela dormia. Definitivamente não é essa. O que será que Hipócrates diria sobre esses tratamentos? Hipócrates é um bom curandeiro. Aparentou ter potencial. Aparentou? Está curando doentes agora mesmo. Ele crê demais no poder das próprias mãos. E não muito nos deuses. Quando se trata de vida ou morte, prefiro as mãos. Todos os testemunhos são tão excessivos. Os autores de hoje, Tucídides, Eurípides, o petulante Aristófanes, todos tentam ser realistas. Mas o que realmente inspira é a grandeza, a magia, os teus. Aonde está indo? Pô, eu não posso ter cavalo? Eu posso subir com você, irmão? É, não posso subir. Não tinha cavalo para mim. Eu tenho aqui na moralzinha mesmo. O cara está do lado. Aqui. Mais uma pedra. Vamos ver. Essa conta a história de um homem ferido a espadadas. Cachorros lamberam ele inteiro e... Eureka! São os melhores amigos do homem. Isso é desanimador. As histórias animam as pessoas por toda área. Bom, não é o meu caso. Fale-me sobre Crysis. Uma mulher poderosa e muito perigosa. Mas não foi sempre assim. Abandonaram ela criança aqui e ela foi abrigada pelos sacerdotes. Aprendeu a louvar os deuses. Ela aprendia bem rápido. Tinha muita determinação. E não demorou muito até os sacerdotes começarem a ouvi-la. Ela era amada. Mas havia uma ira no coração dela que não se acalmava. Quando a loucura tomou conta de seus atos, todos os que se opuseram foram... Foram o quê? Já falei mais do que devia. O que está escrito nessa? Vou adivinhar. A história de uma mulher cega que teve os olhos lambidos por cobras. Ela diz... De Esparta... Veio com uma criança. Buscou piedade dos deuses. Por que está quase toda raspada? Eu... Eu... Eu mesmo conto. Essa aqui eu sei de cor. A mulher espartana chegou imunda e sangrando por conta das viagens. Nós cuidamos dela. Temos comida. Um banho. E ela partiu. Aonde ela foi? Eu não sei. A criança não pode ser salva. Quem é que sabe aonde ela foi? Nós fomos vistos. Me encontre depois. Perto da Oliveira de Heracles. Na entrada do santuário. Talvez eu tenha algo pra você. E o que nós temos aqui? Um sacerdote e um mercenário em passeio amigável? Que os deuses o guardem, Plistos. Eu estava a caminho dos arquivos quando dei de cara com este Místius. Foi isso, é? E sobre o que conversaram com tanto entusiasmo, se posso perguntar? Conversaram sobre a minha mãe, conversaram sobre ferimentos de espada. Eu queria saber onde ficava o banho. Ferimentos de espada me parece ser um pouco mais convincente. Um sacerdote estava me ensinando a tratar cortes. de espadas. Sim, cortes de espadas. É mesmo? E qual o tratamento para cortes de espadas, segundo o nosso Timóxinus? Cobras, azeitonas e cães. Cães, né? Cães. O que tem eles? Os cachorros lambem e limpam as feridas. Muito bem. Não entregue nossos segredos, Timóxinus. Quem vai trazer as oferendas aos deuses, se nossos pacientes souberem fazer tudo por... Não, não. Claro que não. Agora, se me dão licença, tenho outros afazeres. Já descobriu o que queria, Mistius. Por favor, saia desse santuário. Tá. Preciso falar com ele. Pelo menos a gente prestou atenção nas histórias, né? A história dos cachorros foi a mais absurda, então foi tranquilo responder. Não, não é você que eu quero. Por que o jogo tá me mandando aqui, velho? Meu Deus. Para ajudar ela a encontrar a mãe de Alexis, os hipócritos o aconselheiro a esse santuário, onde os sacerdotes saberiam mais se havia amassado um conto que falasse com Alexis sobre sua mãe. Por esse motivo, Timóxin apresentou-lhes a que eles não falavam, mas tinham vida para ser ameaçada. Ele está na parte norte do Vale dos Sonhos. Ah tá, peraí. Parte norte do negócio dos sonhos aí, do Vale dos Sonhos. É por aqui. Ele está na parte norte, fica no cruzimento da Oliveira de Heracles. Oliveira de Heracles. Ah tá, é que esse aqui é o cruzamento da Oliveira, provavelmente. Porque é um cruzamento. Vocês viram? Dá para ver uma rotatória ali no mapa. Olha lá. Gente, acaba de atropelar a mulher de um lado, o cavalo do outro. Árbore de Heracles. Não sei se ela é mais... Eu agradeço por sua descrição, portador da águia. A Crysis tem muitos olhos e ouvidos no santuário. O que mais pode me falar sobre a Espartana e a criança? A mulher deixou o cobertor da criança. Tentamos devolver, mas era uma lembrança muito dolorosa para ela. Para onde ela foi? O que aconteceu com a criança? É. Crysis tinha razão. Você sabia das regras, Timóxenos. Vai sofrer a sua ira. Plistos, por favor. Atrás de mim, sacerdote. Eu cuido desses dois. Te peguei. Vamos com calma aqui. Começar a tirar o escudo desse bombado aqui. Ah, sério jogo. Eu vou conseguir uma discurso de negras. Olha só. Não vai ter o meu negócio! Tirei! 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 E aí 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 Otário, vocês viram bem, meu? Achou errado, otário. Ele não mandou o otário, mas mandou o achado. Ah, nem a pau, velho. O velhinho é um porradeiro demais, moleque. Olha, mano, dano mortal e a porra toda, velho. Eu tô deixando de usar a minha habilidade mais forte que a do fogo, mano. Nossa, moleque, eu tô deixando muito forte, meu querido. Cadê? Cadê o tchuzinho? Me disse que ele não morreu, velho. Ele morreu, mano. Ah, velho, ele morreu, bicho. É sério. Ele morreu, mano. Ah, meu Deus do céu. Bom, me resta essa missão aqui, o sacerdote já... Ah, mano, ele morreu, tio. É sério. Ah, mano, eu não acredito que o jogo foi essa maldade comigo, mano. Oh, meu Deus. Eu pensei que eles tinham visto só pra cima de mim. Eu não vi que eles foram pra cima do tchuzinho, mano. A luta foi muito difícil, velho. Tá todas as lutas muito difíceis, né, mano? Ah, bicho, que raiva. Ah, meu Deus. Eu preciso de alguma pista decente, velho, de onde tá minha mãe, irmão? Não é possível, minha mãe... Se você veio pelo banho de purificação, você terá que voltar em outro momento. Eu vim por informações. Nesse caso, pode ir direto para o Hades. Nossa, que duroso. Preciso saber sobre uma mulher espartana que passou por aqui muitos anos atrás. Por acaso a sua águia cagou nos seus ouvidos? Tenho ordens expressas pra não falar com mercenários. Especialmente sobre mulheres espartanas ou bebês feridos. Olha essa língua, Paulo. Você sabe de aula. Eu não mencionei uma bebê. Você se acha tão inteligente. Muitas mulheres passam por aqui com bebês. Agora me deixe em paz. Tenho mais o que fazer. Talvez eu possa ajudar. Cobras! Cobras? Estão por toda parte. Devem ter escapado do tolo. Nós as criamos pra usá-las em tratamentos. Mas elas invadiram a casa de banho. As cobras mataram alguém? Um paciente estava se purificando quando elas chegaram rastejando. Parece que ele tinha pavor de cobras. Caiu morto. Agora elas fizeram dele a sua casa. E se eu resolvesse seu problema de cobras? Conversaria comigo? Ah, com toda certeza. O banho de purificação é crucial no caminho rumo à cura. Meu Deus do céu. Vou dar um jeito no seu problema de cobras. E então vai me dizer o que preciso saber. Mano, sério. Ele está ali. Ele quem? Não entendi. Não é o problema das cobras que eu ia resolver agora? Agora eu não entendi mais nada. Oh, meu Deus. Pisei na galera ali no chão. Desculpa, gente. Que Asclepio apoupe de sofrimento. Outro calvo. Não se os deuses não ouvirem nossas preces. Muitos atenienses enfermos chegaram em Argólida recentemente, mas poucos saíram daqui. Esta pobre menina tem a mesma doença. Eu quero ajudar. Posso fazer alguma coisa para ajudar? Fui alertado sobre o portador da águia. Quer apenas dracmas por sangue? Disseram-me. Estamos perdendo tempo, sacerdote. Podemos discutir o que quero depois que cuidarmos da menina doente. A doença dela parece não ter cura e está se espalhando. O que você tem em mente? O que você tem em mente? Me comove ver que deseja ajudar essas pessoas, mas sei por que você veio aqui. Crisis fez todos os sacerdotes jurarem que não diriam nada frente ao místios portador da águia ou perderíamos nossas vidas. Mas eu sirvo os deuses e os doentes. Minha lealdade a eles. Encontraria um touro para você. Tá, mano. Tá liberando um monte de missão. Que são esses sacerdotes, né? Então a gente liberou essas duas agora. Já chega e um coração por cabeça. Então a gente precisa terminar essas missões para eles começarem a dar um pouco mais de informações. Porque até o momento, filho, é uma limitação de informações que dá uma raiva considerável, mano. Mas enfim, meus queridos. A gente vai acabando por aqui esse episódio. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Lembrando, está tendo muito vídeo de Assassin's Creed. Eu conto muito com o apoio de vocês. E no topo da descrição tem a playlist. Então clicando ali você já tem todos os episódios em sequência. caso você esteja ainda perdido nos episódios. Tá bom? Tamo junto. Muito obrigado a quem assistiu. Tá foda, mas vambora. Um beijo, até a próxima. E tchau.